Pessoal, agora nós estamos na Jorge Coelho, ontem, domingo, passei aqui e vi que a rua estava obstruída, pedimos a Água do Rio para poder fazer aqui a desobstrução, eles estão aqui nesse momento para fazer a desobstrução, vamos aqui também dar uma arrumada aqui na supervia, para dar mais dignidade, melhorar aqui o aspecto aqui da Rua Jorge Coelho, já está bem iluminada, e agora estamos fazendo um trabalho com a Água do Rio e também vamos fazer um trabalho com a Colôvia aqui, obrigado. Obrigado durante o tempo, sou o Imperador Ismarino, deputado a casa.